Atenção pessoal que tá indo mais uma super promoção pra você comprar móvel barato, porque esse cara aqui fabrica e pode, tem a oportunidade de você comprar móvel mais barato. Tá certo Jorge? Exatamente. Fabricou, ganhou um pouquinho menos, mas vendeu mais barato com o povo aí, que quer comprar legal. Inclusive tem coisa aqui que tem em grande magazine, que lá os caras enfiam a faca que ele faz um preço bom. Tô certo? Essa é a vantagem. Esse conjunto estofado que a gente tá vendo agora, 3 mais 2 reais, é o conjunto estofado Master. Vai custar 3 parcelas iguais de 730 cruzados novos. Tem mais cor Jorge? Tem várias cores. Tem várias cores? Tem que usar a composição. Legal. Esse outro conjunto estofado que a gente tá vendo, 3 mais 2 reais também, é o conjunto soft. Vai custar 3 parcelas iguais de 1.200 cruzados novos. Tem mais cor também? Tem várias cores. Tem mais cores, legal. Isso é importante, a gente garante um ano de qualidade, não trinca, não racha. Um ano de garantia, você dá isso? Um ano de garantia, não trinca, não racha. Você aceita um check-info dia 10 ou não? Faz um check-info dia 10? Check-info dia 10. Aceita, legal. Vamos ver esse guarda-roupa Pastore, que a vista custa 2.600 cruzados novos. Você vai pagar parcelado em 3 parcelas iguais de 1.230 cruzados novos. Tá certo? Tem mais cor também? Tem cor branca também. Também tem cor branca. Essa estante Pastore que a gente tá vendo agora, custa normalmente 4.000 cruzados novos, ou ele parcela em 3 parcelas iguais de 1.930 cruzados novos. Pra encerrar, vamos ver esse conjunto estofado 3 mais 2 lugares, que é o sofá Monarca. A vista vai custar 1.680 cruzados novos. Beleza, só na Estilo Móveis, que fica na rua Padre João, número 73, no centro da Penha. 296-1314, o telefone pra contato. Vai abrir domingo, segura esse preço até sábado que vem. Olha, aproveita que é uma boa oportunidade. É pouco a start.